Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, dia 31 de dezembro, o último dia do ano. Agora são 11h26, começando a gravar mais um vlog aqui pro canal. Quero mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser o dia aqui em casa. Hoje já é pra eu ter começado já esse vlog bem mais cedo, né? Porque eu tava já na intenção já de gravar, mas acabou que não deu certo. Eu acordei, fui resolver os treinos aqui em casa, nós tomamos café. Eu fui no supermercado com o Marcos pra comprar uns trem. Chegou lá, cadê cartão? Marcos não levou cartão. Então nós voltamos pra casa e agora ele voltou lá e voltou só ele. Foi ele, o Miguel, o Misael tá aqui comigo, Matheus também, Maria Eduarda tá na igreja. Que eles foram fazer uma faxina lá na igreja hoje, né? Porque hoje tem o culto da virada. E eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer uma maionese, que é o prato que eu vou levar hoje pro jantar que vai ter lá. Nós encomendamos um pudim, que até que eu ia fazer. Geralmente eu faço já dois de uma vez. Só, gente, que eu não sei o que eu tô arrumando. Que o meu pudim tá demorando mais de três horas no forno. Então pra gente compensou mais comprar um do que fazer. Porque senão ia ser muito gasto, né? Porque eu já assei, já pudim no Natal, já fiz bolo, já assei os outros trens também. Senão o gás vai acabar em menos de dez dias, gente. Nem quinze, né? Menos de dez dias. Então nós encomendamos o pudim, nós vamos levar a maionese e o pudim. E acho que o Marcos trouxe também um refrigerante agora, que tá acabando de chegar, pra gente levar. E eu tenho que começar a preparar os trens. A gente tem que botar um grão de bico de molho também. Vou dar uma ajeitada na casa. Eu não ia mexer com casa hoje, mas eu vou limpar, gente. Porque já tá, assim, começando a ficar bagunçado e sujo. Então eu acho que eu já vou limpar hoje, porque a gente já inicia o ano já com tudo limpinho. Tem alguma coisa a ver? Sei, final de ano? Não. Mas eu quero já aproveitar pra ter uma desculpa já. Apesar que a gente não precisa. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Não é literal, é só modo de dizer. Pra iniciar o ano com a casa limpinha. Então eu vou tentar mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer aqui em casa. Como sempre, tem um monte de roupa pra eu estender. Mais roupa pra colocar pra lavar. E eu acho que não tem... Não, tem roupa pra tirar do varal também. E eu tô olhando ali agora, gente. Eu mostrei pra vocês esses dias lá no Instagram que eu tava apanhando a roupa esses dias ali no varal de roupa íntima, né? E eu fui pegar o... Puxar uma cueca, acho que do Marcos, do varal. Aí eu senti um trem frio e molengo, gente. Quando eu fui ver, tinha um sapo, né? Uma perereca, não sei. Um sapinho desse tamanho, assim, ó. Na meia eu peguei a perna dela e puxei, gente. Eu até tava falando lá que quando eu vejo umas cenas dessas, a minha vontade de morar na roça já vai embora rapidinho. Então deixa eu parar de falar aqui, gente. Começar a fazer as coisas que ele tem que poder fazer. O Misael tá aqui, ó. Daqui a pouco ele deve tá querendo dormir, mas eu vou ver se eu dou ele almoço antes. Que aí ele dorme. Vamos ver, né? Pelo menos a intenção é essa. Que ele dorme um pouco mais. E sem essa preocupação de ter que... Que ele tem que acordar pra dar almoço pra não ficar muito tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mais de um ano, tranquilo, que ia fazer uma hidratação no meu cabelo. Eu comprei uma máscara, aí eu fui e dei um banho de creme de 20 minutos no meu cabelo, aí eu acabei de pentear pra ver se até a hora do culto já secou e hoje, por um milagre, talvez eu vá de cabelo solto. Vamos ver como é que vai ficar meu cabelo. Se ele ficar bom, né, a gente vai com ele solto, senão é um rabo de cavalos todo dia mesmo. Eu tô fazendo agora a maionese, gente, eu cozinhei a batata ali, terminei de cozinhar, cozinhei a cenoura primeiro, depois a batata, nós já almoçamos, né, claro, por esse horário, misericórdia se a gente não tivesse almoçado, né. Marcos e Miguel estão dormindo, os meninos estão ali, inclusive o Misael eu vou pegar ele agora, que ele tava dormindo até pouco tempo, ele acordou, e nós já limpamos já esse quarto aqui, onde que o Marcos tá dormindo, o outro, da Maria Eduarda, lavamos o banheiro, agora tem que limpar esse daqui, nós vamos aproveitando pra trocar os lençóis, tem que limpar a sala, cozinha, área de serviço. Deixa eu pegar o Misael aqui, vou colocar a roupa pra lavar e tem que estender a roupa, que até agora eu não estendi, gente. Ela tá até com a seca já na bacia, e eu não estendi o trem ainda. Misael aqui, E aí Música 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 Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer a minha maionese, que está quase chegando a hora. Quase assim, né? Ainda não é nem sete horas ainda, mas por tanto de menino que tem pra poder arrumar e umas coisas ainda que eu tenho pra ajeitar, eu já vou deixar pronta já de uma vez. Eu tinha colocado aqui nessa bacia, mas essa bacia tá pequena, então eu vou passar ela aqui pra essa bacia maior, que eu comprei lá no açaí. Já tá tendo serventia aqui já, ó, porque essa aqui vai ficar pequena pra mexer. Aí pra ficar mais fácil, vou passar pra outra maior aqui, que é melhor, né? E eu tô pensando aqui, gente, que agora eu vou ter que começar a investir em vasilhas, né, maiores, porque aqui em casa já são seis pessoas. Então, automaticamente, conforme os meninos forem crescendo, né, eles vão passar a comer mais também. Essas panelas minhas aqui já estão começando a ficar pequenas, então na hora que o Misael, o Miguel crescer mais, já vai precisar de vasilhas maiores. Mas aqui, gente, ó, tem batata e cenoura, que eu cozinhei, e eu cozinhei ela sem sal, eu coloquei um pouco de sal aqui agora, porque eu até tô dando uma mexidinha aqui pro sal não ficar tudo num lugar só, né? Então aqui agora eu vou colocar azeitona, vou colocar essa aqui fatiada, né, sem caroço, que eu acho que fica melhor, mas mesmo se fosse outra que eu tivesse aqui em casa, ia ser a que eu tivesse aqui, que eu ia usar. Aí aqui, ó, acho que três aqui é o suficiente pra essa quantidade de batata, né, e cenoura. Eu não coloco outro tempero aqui, gente, tempero sazon, essas coisas, não vou colocar, mas eu tenho uma coisa aqui que eu vou pegar aqui de uma vez, que eu tava esquecendo, que eu gosto de colocar, mas vou colocar no finalzinho. Aí aqui eu vou colocar maçã, que eu já piquei. Eu tô fazendo ela conforme o meu gosto, gente, eu fiz ela pro culto de mulheres e parece que o pessoal lá gostou, sabe? Então eu vou fazer da mesma forma que eu fiz. Vou colocar aqui milho, duas latinhas de milho, eu acho que pra essa quantidade aqui fica bom. Quer ver? Difícil de abrir aqui. Eita, peraí que o trem não quer abrir não, gente. Consegui. Então aqui duas latinhas de milho, vou colocar também aquilo que dá briga, né, entre família, que é uva passa. Vou colocar aqui um pacotinho, esse aqui é um pacotinho grande, ó, com 200 gramas. E tem um outro pouquinho aqui num pacotinho também, eu vou colocar ele aqui. E o que mais que eu tenho que colocar aqui? Eu acho que de coisas assim, de comer, acho que é só isso que eu vou colocar. Ah, é, tem cebolinha também que eu vou colocar um pouco, que eu acho que dá um saborzinho bom. Aí eu vou colocar um pouco aqui de cebolinha e vou colocar um pouco também na hora de enfeitar. por cima, aqui cebolinha e vou colocar aqui um temperinho que eu vou colocar aqui nesse meio, que vai ser a salsa desidratada, que eu acho que dá um saborzinho bacana aí. Aí eu vou colocar aqui um pouco, mas tirando isso eu não coloco mais nada na maionese. Tô até vendo aqui a quantidade que deu, gente, vamos ver se a minha maionese aqui vai dar. Eu comprei três potes assim, ó, inclusive os que eu comprei na compra acabaram. Eu tive que comprar mais aqui. Ano que vem eu vou comprar mais nas compras de dezembro, né, se assim Deus nos permitir chegar lá. Mas pra não precisar ficar comprando aqui, porque aqui é bem mais caro. E eu tô fazendo a quantidade maior, gente, porque é pra igreja toda, né? Então, o pastor pediu pra ser generoso na quantidade, eu tô achando aqui pouco, gente. Mas eu descasquei e piquei batata e cenoura até a minha mão dar calo. Se eu tivesse que fazer mais do que isso aqui, misericórdia. Mas aí eu vou colocar aqui, ó, eu espero que dê essa maionese, porque eu não gosto de maionese seca também não, gente, tem que ter bastante maionese aí. Eu acho que o segredo pra ficar gostoso é isso daí. Então deixa eu colocar aqui a maionese. Depois a gente mistura, passa pras vasilhas pra decorar. Aí eu vou deixar na geladeira até a hora da gente ir. Daqui a pouco a moça do pudim também falou que vai... Já tá trazendo já o pudim. Mas já fica tudo certinho já. O Marcos comprou o refrigerante. Aqui. Vou colocar essa daqui também. Aqui. Todos os outros amores. Agora vamos aqui pra hora da verdade. Pra ver se vai... A maionese vai ser suficiente. Coloquei aqui três potes, né? Um quilo e meio. E mais um pouquinho que tinha ali. Um sachê. Acho que eu devia ter uns 200 gramas. Acho que vai dar, gente. Só pelo que eu tô vendo. Aqui parece que vai ser suficiente, né? Vamos ver. E esse trem aqui tá pesado, gente. Eu fico pensando em quem faz comida no restaurante. Haja braços. Tô fazendo aqui um pouquinho. Já tô achando já muito que o trem tá pesado aqui. Tô achando que eu vou colocar mais um pouquinho de cebolinha aqui. Que eu tô achando pouco. Tá bom de maionese. Deixa eu só pôr mais um pouquinho de cebolinha aqui. Que eu acho que vai ficar mais gostoso. Gente, eu tava achando que ia dar pouco. Mas até deu mais do que eu pensei que ia dar. Porque a minha intenção era levar essa vasilha e essa daqui, né? Aí deu essa, essa e mais essa daqui, ó. Deu pra encher os três pirex que eu tinha aqui. E eu ainda consegui tirar um pouquinho pra deixar aqui pro almoço de amanhã. Vocês podem ver que na decoração eu não manjo muito, gente. Mas eu acho que tá, assim, pelo menos apresentável. Não sei se vocês tão conseguindo, assim, ver que tá bonito. Pelo menos faça um esforço aí. Essa aqui tem tampa, ó. Essa aqui grande tem a tampa. Que é essa daqui, ó. O bom seria se todas tivesse, né? Então eu já vou tampar aqui de uma vez. Essas aqui não tem. Mas eu vou colocar um plástico filme aqui por cima. Pra ficar tampadinho, né? E levar lá pra geladeira. E só destampar lá na hora de servir. Porque aí fica tampadinho, não corre risco de posar nada. E fica tudo bonitinho. Então, essa primeira etapa aqui tá concluída. Agora eu tenho que limpar a bagunça que sobrou. Agora nós já estamos aí praticamente em contagem regressiva pra poder ir pra igreja. Não é indo pro ano novo, não. Porque agora já são 8h35. Eu tenho que subir mais cedo. Porque eu descobri ontem que eu vou cantar. Nós até ensaiamos ontem. Eu não tava sabendo, né? Porque eles passaram a escala. Mas não tinha o nome da gente lá, né? Mas aí ontem a minha amiga falou que ia cantar no coral. Parece que no ano novo lá na virada canta o coral. Tem a voz principal, né? Mas aí tem o coral. Eu vou fazer parte do coral. Eu tenho que subir 9h30. Eu tenho que tá lá. Pra gente ensaiar. Porque 10h começa o culto. Então eu tenho que subir mais cedo. O Misael já tá... Eu já dei banho nele. Ele não tá pronto. Porque eu não coloquei a roupa nele pra não correr o que dele sujar. A mesma coisa foi o Miguel. Mas eles já estão tomando os banhos. O Misael tá lá no quarto dormindo. É até bom ele dormir agora. Porque aí consegue, né? Digamos assim, que aproveitar mais o culto. Né? Sem ficar com sono. Espero que ele durma pelo menos umas meia hora. Matheus acabou de tomar banho. Mário Duarte também já tomou banho. Só falta colocar a roupa depois pra ir. Eu acabei de escrever aqui o meu projeto de vida. Que eu já tinha pegado. Mas ainda não tinha escrito. Então eu acabei de escrever ele aqui. Tá faltando ainda organizar lá a área de serviço. E a cozinha. Eu já lavei já a parte das vazias. Já que eu sujei. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês a organização lá. Vamos ver se vai dar certo. Gente, eu resolvi tirar um tempinho aqui rapidinho. Pra mostrar pra vocês um negócio. Ignorem que a iluminação não tá muito boa. Porque aqui a iluminação já é ruim. E o celular já não ajuda, né? Mas enfim. Eu queria mostrar pra vocês um negócio. Porque esses dias eu gravei um Mari Responde. E lá teve uma pergunta, né? De uma pessoa perguntando como que eu faço pra organizar, né? Pra compra de roupa dos meninos. E eu até tava falando lá. Que a gente sempre ganha bastante coisa. E isso ajuda muito. Porque acaba que a gente não precisa de comprar tanta coisa. Porque se precisar de comprar na quantidade que os meninos precisam. Mesmo que a gente é bem básico. Já apertaria no orçamento, né? Mas eu queria mostrar pra vocês o cuidado de Deus. Porque em tudo eu vejo o cuidado dele. E ele prover aquilo que é necessário pra nós. E aqui em casa não tem sido diferente. Deus tem provido todas as nossas necessidades. E ele tem nos honrado. A nossa fidelidade a ele. Porque nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. E ele nos honra. Porque ele é fiel. E Deus é bom. Minha irmã mandou algumas roupas pra doar. Aí ela mandou uma sacola separada. Com algumas roupas pra separar. Pra ver o que que dava pro Mateus usar. Aí tinha algumas roupas, né? Do Samuel, daquele meu sobrinho. Que eram maiores. Essas roupas eu doei. Dava pra guardar pro Mateus usar mais pra frente? Dava. Mas eu falei assim, ó. Enquanto... Como vai demorar um pouco mais pra ele usar essas roupas? Eu vou doar pra quem tá precisando de usar agora. E vou tirar algumas que dá pra ele usar agora. E o Mateus tava precisando de camisa. Tanto pra sair quanto pra ficar em casa. E eu consegui tirar um monte de camisa que vai servir pra ele usar agora. As outras, né? Que estavam maiores, eu doei. Aí ele ganhou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. São camisas usadas, gente. Mas que estão novinhas. Eu fiquei assim de cara. Um monte de camisa nova. Aí tem essa daqui. Tem essa, ó. Camisas boas, gente, ó. Dá tanto pra... Acho que eu podia falar assim, né? Dá pra ficar em casa, né? Mas essas roupas tão novinhas, gente. Dá pra sair, ó. Pra ir pro culto, ó. Roupas bonitas, ó. Novinhas. Eu nem sei quantas camisas que for. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui que eu já mostrei pra vocês tem quatro. Aqui, ó. Novinha, ó. Cinco. Ó. Seis. Ó. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze camisas. A gente tem camisas aí pra usar por um bom tempo. Olha que linda essa, ó. Todas novinhas e do tamanho dele. Que as dele... É... Tá tudo curta. Então, é... Eu já tive que tirar pra doar. Aí, ontem, eu fui pro ensaio. Aí, chegou uma irmã lá com uma sacolinha de roupa pros meninos, os menores, né? Aí, ela me deu a possibilidade de não servir isso no Miguel. Eu acho que deve servir. Eu não vi. Tô abrindo aqui agora. Era pra guardar pro... Eu acho que vai servir no Miguel porque o Miguel é miudinho, gente. Ele é magrinho. Ele é alto, né? Mas, ele é miúdo, ó. Aqui, ó. Tem calça. Esse aqui serve no Miguel. Tem short. Esse aqui vai ficar até grande. Porque a cintura dele é pequenininha. Ó, tem uma camisetinha. Uma camisa, né? Social aqui, ó. Que eu acho que vai servir. Ele também dá pra poder ir pro culto, ó. Ficar igual o pastor. Ó. Isso aqui tudo é uso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês mais rápido. Né? Pra eu ir lá terminar de arrumar os trem. Mas, é porque tava ali. Eu já queria separar já pra mostrar. Pra separar ali, né? Pra guardar. Porque tava ali na área de serviço, ó. Então, tem... Eu vejo ali, gente, o cuidado de Deus. Ó, gente. Novinho, olha. Ó. E esse trem aqui parece que é trem de... De gente rica, gente. Que é umas marcas boas. Vai lá. Cadê seu chinelo? Ó. Esse chinelo aqui, ó. Esse chinelo aí é meu? É meu. E por último aqui, ó. Mais um short. Esse aqui vai demorar mais pro Miguel usar, ó. Mas, ó. Uma mão na roda, gente. Então, a gente sempre ganha algumas coisas. E eu fico assim, de cara. Como que as coisas chegam na hora certa. Na hora que a gente tá precisando. Mas eu só queria mostrar pra vocês, gente. Porque eu acho que tem gente que não usa, né? Roupa usada. Aqui em casa não tem disso, não. Eu recebo roupa usada. Todo mundo que recebe, a gente usa. Hã? Ah, eu vou tirar pra você. Pera aí. Eu vou ali tirar a banheira que tá em cima do vaso ali. Que quer fazer xixi, gente. E aí Que quer fazer xixi, gente. E aí 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 Nós descemos pra cá Pra almoçar E nós vamos fazer igual a gente fez no Natal Né? Tá ali nossa churrasqueira improvisada, ó Então Então nós viemos pra cá Porque aí E 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 aí Lá dentro, varrei a casa, já limpamos a cozinha, mas tá faltando ainda limpar o fogão e lavar a vasilha. Aí nós descemos pra cá pra almoçar. Aí o Marcos tá assando aqui a carne, o Isael tá ali dentro chorando que eu vou acudir ele. Trouxe o almoço dele também, porque ele tava dormindo até agora. Ele acordou, passou assim, nem uma hora mais ou menos que ele tava acordado. Já começou a ficar chorando de novo, porque a gente viu que ele tava com sono e colocou ele pra dormir. Matheus tá aqui. Dá um oi. Marcos tá aqui? Dá um oi. O Mariduardo tá lá dentro. Boa tarde já, né, Matheus? Quase boa noite já. E eu trouxe ali a maionese. Pode vir cá, Mariduardo. Maionese, fiz um suco e... O que que tem? Sua irmã falou? Não, meu que Deus. Mariduardo, a gente não quer vir aqui por causa da fumaça da churrasqueira. Eu tô contando pra ela aqui como é que é viver na roça. Não precisa nem viver na roça. Quando a gente era pequeno... E dá, você não quer, né? Quando a gente era pequeno, a gente acendia fogão de lenha todo dia. Vivia um cabelo fedendo fumaça. Esses jovens de hoje. Só Jesus. O Mariduardo tá lá dentro.